Música Olha aí, DJ Ruben tá ótimo, DJ Ruben tá aí E a tarde virou noite e a noite virou o dia Vem vem que tem coenzinho boy magia E a tarde virou virou noite noite dia Vem vem que tem coenzinho boy magia E a tarde virou noite e a noite virou o dia Vem vem que tem coenzinho boy magia E a tarde virou virou noite noite dia Vem vem que tem vem vem que tem Quando ela colou no meu cupê o meu peito estremeceu Só de lembrar lá na tarde lá na ilha Do teu olhar jeitinho de kizarina De alucinar estupenda Que gelato o que? Bora beijar para o carro logo ali Pra Iberna, mamma mia que delícia Não vai prestar até a tarde vira noite E na noite o sol raiar Bidi Ruivo el fenómeno O terror dos modinhas E a tarde virou noite e a noite virou o dia Vem vem que tem coenzinho boy magia E a tarde virou virou noite noite dia Vem vem que tem coenzinho boy magia E a tarde virou noite 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 dia Vem vem que tem coenzinho boy magia E a tarde virou virou noite noite dia Vem vem que tem Quando ela colou no meu cupê o meu peito estremeceu Só de lembrar lá na tarde lá na ilha Do teu olhar jeitinho de kizarina De alucinar estupenda Que gelato o que? Bora beijar para o carro logo ali Pra Iberna, mamma mia que delícia Não vai prestar até a tarde vira noite E na noite o sol raiar